Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Flora Mel Kids. O vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço essas presilinhas aqui. Gente, essas presilinhas, elas estão super em alta, o pessoal tá gostando bastante, tá? Olha que lindinha, gente! Não é muito difícil de fazer, tá? Olha isso, gente, olha essa de onça, que maravilhosa! Essa aqui, gente, é uma lonita jeans, olha aqui como que ela é bonita. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha essa aqui, eu vou mostrar assim, quer ver, ó? Olha aqui, gente, esse material aqui, ó, que é esse aqui que eu vou fazer, tá? É um couro, é uma imitação de um couro camurçado, gente. Que lonita linda, que material maravilhoso! Eu tô encantada com esse azul aqui e outras cores que eu tenho ali também, tá? Se eu pudesse, eu faria uma de cada cor, mas aí a gente ficava aqui o dia todo fazendo presilha, né? Olha essa aqui, gente, jeans! Olha que material lindo! Muito lindo, tá? Tá dando um efeito muito legal nas presilhas. Então, eu vou mostrar pra vocês, vou tirar daqui, tá? Pra não atrapalhar aqui, porque o espaço é pequeno, como que eu faço, tá? Olha, eu cortei uma tira da lonita, tá? Assim, ó, na horizontal. Deixa eu mostrar de novo. Ó. Peguei esse aqui azul na horizontal, ó. Cortei aqui reto, ó. Uma tira com dois centímetros, ó, tá vendo? Cortei uma tira com dois centímetros de largura. E aí, a gente vai utilizar pra cada presilha, esta presilha aqui, gente, ela tem, ó, pra de cá. Ó, cinco centímetros e meio, tá? O tamanho dela. Ela é de cinco e meio. Então, pra esta presilha de cinco e meio, eu vou precisar de aproximadamente 14 centímetros, tá? Então, este pedaço aqui, eu vou conseguir fazer duas e ainda vai sobrar um pedacinho, tá bom? E esse pedacinho a gente vai usar em um laço, a gente não desperdiça, tá bom? A gente não joga fora. Isso aqui é um material precioso. Então, vamos lá. Olha, além da lonita, da presilha, eu vou fazer essa aqui, com essa presilha reta, mas dá pra fazer com essa aqui também, tá? Ah, essa quadradinha, tá bom? Essa aqui tá quebradinha, não sei por que que eu deixei ela aqui. Olha, gente, eu fiz, ó, eu encapei, tá? Com a de bico quadrado, né? Ó, e ficou legal também, tá bom? Só que como eu vou fazer o triozinho e essa aqui, ó, estas duas aqui eu fiz com a reta, então, eu vou fazer com a reta também, tá bom? Então, vamos lá. Além da lonita, da presilha reta, eu vou precisar de engrampados. Olha, eu vou fazer, aliás, vou fazer duas pra mostrar pra vocês como que fica, ó. Eu vou precisar de engrampados, eu dei uma lixadinha aqui embaixo pra aumentar a aderência, tá? Eu vou utilizar esses engrampados aqui. E vou fazer uma também com esses chatons aqui, ó, que eles não são engrampados, que foi os que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eles não são engrampados. E ficou lindo, ó, do mesmo jeito, tá? Aliás, fica tudo maravilhoso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é encapar a minha presilha, tá bom? Pra encapar a minha presilha, eu vou precisar de cola quente também, tesoura. E, ó, gente, pra colar as pedrinhas, eu vou colar com essa cola aqui, tá? Vamos lá, então. Eu vou encapar normal, tá, gente? Vou fazer o mesmo processo que eu faço. Muito cuidado, porque o avesso dessa... Gente, essa lonita tem um avesso perfeito. Ó, então, eu faço assim, ó. Eu venho aqui, ó. E eu vou medir o tamanho que vai ficar aqui, ó. Eu vou colocar inteiro aqui, tá? Aí, eu venho com o meu dedo aqui, ó. E passo uma cola quente aqui no meio. Aí, eu venho com a minha presilha. Coloco aqui em cima, ó. Tá vendo? Certinho. Faço assim. Aí, eu vou pegar e passar uma colinha aqui. A cola tá muito quente. Vou passar dos dois lados, porque eu vou colar tudo. Ó, viro aqui. Vou deixar aqui bem certinho. E vou unir, tá? Vou deixar bem coladinho, ó. Tá bom? Olha isso, bem coladinho. Aí, esse pedacinho aqui, eu vou passar uma colinha aqui. E agora, eu vou passar um pouquinho de cola aqui dentro. E aqui de fora. Mas, eu não vou passar em tudo. Porque essa parte aqui não cola. Aí, eu venho aqui e faço assim, ó. E aperto. Tá? Pra colar. Aí, eu venho aqui e coloco uma gotinha de cola do lado de cá. E volto a apertar pra aderir. Mas, esse material adere bem ao material da presilha. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a colinha aqui, ó. Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e aqui. Ó, e vou apertar, tá? Pra unir. Pra colar. Tá bom? E aí, gente, como a cola quente cola rápido, tá vendo? E aí, eu vou ver o tamanho que eu quero. Eu vou fazer semi-encapado, tá? Eu não vou encapar ele todo. Vou deixar essa partezinha aqui sem encapar. Mas, quem quiser encapar, pode. Aí, eu venho aqui, vejo o tamanho que eu quero e corto. Ó. Ixi, cortei meio tortinho. Pera aí. Ajeitar aqui, ó. Agora sim, ficou retinho, né? Olha, gente. Aí, esse pedacinho que eu não passei cola, o que que eu faço? Eu venho aqui no meio, ó. Tá? Passei cola. Aperto aqui e abro pra não grudar do outro lado. Tá encapada, tá? Tá forrada. Olha a minha presilha. Já forrei, gente. Olha esse azul. Ui, que lindo. Vai ficar maravilhosa. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar as minhas pedrinhas. Como que... Eu vou colar tanto as com grampo, quanto as sem grampo. Então, eu vou fazer outra presilha, tá? Não vou fazer aqui no vídeo. Já eu mostrei pra vocês como que eu faço. Vou encapar essa outra aqui com esse outro pedaço aqui, tá? E já volto. Vou acelerar aqui. Pronto, gente. Aqui, ó. Agora, elas já estão encapadas as duas, tá? Encapei a outra. Sobrou esse pedacinho aqui, ó. Que eu vou deixar aqui, junto com esse aqui, ó. Tá? Que sobrou das outras duas que eu fiz também, pra utilizar em algum laço, tá? Ou em algum acessório. Eu não jogo fora. Então, tá. Agora, já tá assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cola. E eu não sei se vocês sabem trabalhar com essa cola aqui. Aí, vocês vão me perguntar, pode ser outra cola? Tem que fazer o teste, gente. De todas as colas que eu testei, eu gostei dessa aqui, tá? Eu já fiz com a... Com a... Tecbond. Já fiz também com a cola de silicone líquida. Já fiz com a cola quente. E já fiz também com a T6000. A que eu gostei mais, que segura mais, é essa aqui, tá? Não solta de jeito nenhum, ó. Ó. Tá? Tá bem preso. Então, eu prefiro garantir, porque eu não quero que meu cliente chegue pra mim e fale, Ai, que soltou a pedra. Eu não quero. Então, eu vou usar essa cola aqui, ó. Que a gente mistura, tá? Araldite. Tá bom? Ó. Aí, eu misturo as duas colas, tá? A gente tem que fazer esse processo aqui bem rapidinho. Por quê? Porque essa cola seca rápido. Em dez minutos, ela já tá... Ó. Agora, eu vou pegando um pouquinho, tá? E vou fazendo, ó. Eu vou passar... Vou fazer um com os engrampados e outro sem grampo, tá? Então, ó. Como que eu faço? Deixa eu só montar aqui pra ver que tá... Onde que eu vou colocar cada peça. Ó. Vou colocar assim. Opa! Aí, caiu. Aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou colocar primeiro neste aqui, ó. Ó. Coloquei aqui. Não suja a minha mesa. E venho aqui e colo o engrampado, tá? Ó. Já colei o engrampado. Firmo. Ó. E... E ele vai demorar um pouquinho pra secar, assim. Mas é rapidinho, tá? Demora um pouquinho, assim. É... Pra ficar bem firme. Uns três minutinhos aí, ele já tá firme. É lógico que a gente tem que deixar ele quietinho, secando por um tempinho, tá? Mas dez minutos já tá bem firme essa cola. E não solta, não, viu, gente? Não solta. Só se... Sei lá. Quiser mesmo, né? Arrancar. Aí, sim, ó. Essa pecinha aqui, gente. Como eu não tenho engrampado dessa cor aqui, o que que eu fiz? Eu... Arranquei de um cabedal. E esses outros engrampados faz tempo que eu tenho aqui, tá bom? Faz muito tempo. Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Eu tô fazendo essa opção, que são as opções que eu tenho de engrampado. São os que eu tenho, tá? Por isso que eu estou mostrando, que eu sei que vão perguntar. Mas o que eu tenho aqui são essas pedrinhas aqui, sem o grampo, que ficam maravilhosas. Que são do mesmo lugar da lonita, tá? Dessas lonitas maravilhosas, que são da Mimos, da DMDF. Gente, esse material aqui que vocês estão vendo, são lá da Mimos, da DMDF. Tá? Quem tiver interesse de fazer presilhinhas... Ó. Tá pronto. Agora, o que que eu faço? Olha que linda, gente. Ó. Tá? O que que eu faço? Ele adere bem. Aqui, nessa fase aqui, de colagem, se tiver um pouquinho torto, você consegue mudar ainda, tá? De lugar, colocar retinho. Ó. Mas eu vou deixar aqui colando. Tá? Tá colando aqui, vou colar a outra. Porque a minha cola daqui a pouco não vai tá boa mais. E agora, gente, eu vou fazer aqui essa sequência igual eu fiz nessa aqui, ó. Tá? Vou fazer essa sequência aqui. Ó. Vou pôr aqui assim, ó. Essas pedras são lindas, gente. É tão sucesso. Essas... Esses grampinhos, essas presilhinhas. É... E a Denisa tem materiais maravilhosos. E você pode usar vários, é... Vários materiais pra fazer esses aqui, tá? Eu escolhi esses aqui, mas ela tem lonitas, é... Que imitam couro, que imitam veludo, as camorçadas, as de onça, como aquela ali, tá? Nossa, ela tem várias lonitas. Quem quiser saber, né? O que que vai fazer? Vai lá no vídeo que eu fiz. Mostrando todos os materiais que tinham chegado pra mim. É o vídeo anterior a este aqui. É... Tá como dica de fornecedores. Tá? Que lá eu mostro material um por um. Então, vejam as lonitas maravilhosas que chegaram pra mim, tá? Lá da Mimos da DMDF. Ó, gente. E agora... Eu vou colar... Olha, já tá ficando difícil de tirar a cola, ó. Opa! Vou colar do outro lado. Mas não soltar. Eu sou encantada com estas pedrinhas. Olha, gente, ó. Tá? Agora, o que que eu faço? Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Tá, ó. Esse aqui vem junto com a cola. E eu uso este palitinho que eu vou tirar pra cá. E já, já, esse aqui tá seco e até solta pra eu misturar outra cola, tá bom? Gente, as minhas duas presilhas estão prontas. Notem. Ó. Olha que coisa mais linda. As duas, ó. Mas olha que coisa mais linda essa presilha aqui, gente. Olha as pecinhas. Elas têm fácil aderência, tá? Elas aderem super bem ao material isso aqui, ó. Depois eu venho e tiro. É um excesso de cola que tá aqui. Depois eu tiro puxando. Vou fazer agora por causa da cola tá... Porque a cola aqui tá... Tá... Dando seco. Pode vir aqui pegar fogo. Olha, gente. E aí a gente tira e não fica esse excesso aqui não, tá? Olha que linda, gente. Que presilha linda. Super fácil de fazer, né? Não é difícil. Esse material é maravilhoso. Vou tirar essa aqui de engrampado, tá? Que eu fiz só pra mostrar pra vocês se dá pra fazer tanto com a sem grampo quanto com a com grampo. Mas, gente... Olha o meu triozinho. É este aqui, tá? Olha que trio lindo de presilhas, gente. Eu amei. Espero que vocês gostem. Eu resolvi trazer aqui pro canal porque muita gente não sabe qual cola utilizar, qual material, como fazer e não é difícil, tá bom? Espero que vocês gostem. Espero ajudar vocês, tá bom? E, gente, não deixem de adquirir essas pecinhas aqui, de estrax. Gente, isso aqui faz cada peça linda. Tá? Tiara, presilha. Você pode pôr no laço. Ai, gente. Na roupa mesmo, tá? Pode customizar uma blusa. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos, tá? Pra vocês adquirirem essas lonitas e essas pedrinhas maravilhosas, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.